Esse vai ser um vídeo divisor de águas. E no final, social media, viu? Quem é social media aí? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber se vocês estão se sentindo ameaçados ou sentindo que vocês estão sendo ajudados pelas ferramentas que eu vou compartilhar com vocês. E se você é dono de uma empresa e quer crescer o seu Instagram, com toda certeza você vai se apaixonar por cada uma dessas sete ferramentas que eu vou te apresentar aqui. Eu não estou brincando com você quando eu te digo que é uma ferramenta para criar conteúdo de maneira automática, sem tirar nem pôr. Porque tem gente que fala que é, ah, não é automática, aí faz uns conteúdos ruins. Não, é conteúdo bom, é conteúdo bem feito. Hoje, uma parte do meu conteúdo é criado por isso daqui. E se vocês querem bem saber, tem gente criando cursos inteiros somente utilizando o que eu vou te apresentar aqui. Enfim, eu vou te mostrar a forma de você produzir conteúdos no piloto automático, conteúdos bons, que crescem seguidores e consequentemente te ajudam a vender muito no seu Instagram. Então se você quer bombar o seu Instagram em 2023, já deixa seu like aqui no vídeo e vamos de vinheta. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzi na área para mais um vídeo. E se você já deu o like, não custa nada você também se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui a gente solta três vídeos por semana com o melhor do marketing digital, tráfego pago, vendas online e muito mais. Se você tem alguma dúvida sobre marketing, considere colocar na busca do YouTube aqui, ó, sua dúvida e o meu nome, tá? Por exemplo, tráfego para loja de roupas Rodrigo Vincenzi. Você vai encontrar um conteúdo extremamente completo feito por mim, em conteúdo ali para você poder ter de maneira gratuita, beleza? E hoje a gente vai falar sobre redes sociais. Meu Instagram hoje, gente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente está quase com 45 mil seguidores, né? É um Instagram muito engajado. Eu utilizo ele para vender os meus serviços de marketing, né? Hoje eu tenho uma agência de marketing digital e também vendo os meus treinamentos, imersões, mentorias e consultorias lá dentro. É um motor de vendas, é um canal de vendas, assim como aqui o YouTube também é para mim. E eu tenho certeza que o sonho de toda empresa hoje é ter um Instagram que enche a tua empresa de dinheiro, que enche a tua empresa de vendas. E para que você tenha isso, você precisa que o seu Instagram cresça. Você precisa produzir conteúdo que gere valor para alguém, que faça com que essa pessoa goste de você, recomende você e esteja sempre ali, se conectando com a tua empresa para comprar de você na hora que ele sentir vontade de ter um produto ou serviço que você oferece. Ou seja, você tem que crescer o teu Instagram. Não tem outro jeito. E aí eu vou te apresentar então sete ferramentas que vão te ajudar a produzir seu conteúdo de maneira mais automática e ter grandes resultados na internet. Mas antes, eu quero te deixar um adendo muito importante, que é... Você quer crescer? Você quer ganhar mais seguidores? Beleza. Mas você já sabe vender dentro do seu Instagram? Você já sabe fazer com que as pessoas que estão ali comprem de você, mesmo que poucas? Ah, e o meu Stories só tem 50 pessoas olhando. Mas beleza, você consegue fazer pelo menos uma venda por semana nos seus Stories ou você nem tenta? Bom, se você nem tenta ou se você não está fazendo, não adianta nada você crescer. Porque a sua taxa de conversão é 0%. E 0% de 1 milhão ainda é 0%. Então, aprenda a vender, tá? Esse é o primeiro grande ponto. Aprenda a vender nos seus Stories. E tem conteúdo aqui no meu canal sobre isso. Tem conteúdo sobre como fazer live, um monte de coisa. Considere se inscrever. Depois você pensa em crescimento. Beleza? Então vamos lá. Eu vou puxar a tela do meu computador para mostrar para vocês algumas dessas ferramentas. Eu quero começar logo de cara com a minha favorita. Nossa, essa daqui é fantástica. Chama ChatGPT, tá? Você vai pesquisar ChatGPT no Google. Você vai entrar e você vai cair depois de criar sua conta aqui, né? No ChatGPT. Aqui embaixo tem uma abazinha de busca. Aqui você pode escrever aquilo que você quiser, tá? Então eu vou escrever aqui, por exemplo, How to sell cars online. Aqui você tem que pesquisar em inglês. Ah, hein, Rodrigo? Mas eu não sei em inglês. Abre o tradutor do Google, escreve em português, pega o texto em inglês e joga aqui. Não tem segredo. Ó, como vender carros online. E vou pesquisar. Beleza? Olha só que coisa mais louca. Eu vou traduzir o que está sendo dito aqui, tá? Ó, aqui estão alguns passos que você pode seguir para vender carros através da internet. Determina quanto vale o seu carro. Use alguns sites como o Bluebook e Edmunds, que é tipo, sei lá, Webmotors dos gringos, para conseguir uma ideia de quanto o seu carro vale. Depois limpe e faça o reparo do seu carro. Tenha certeza de que o seu carro está em boas condições antes de você tentar vender ele. Lave o interior, o exterior e tudo mais. Tire boas fotos. Escreva uma descrição completa. Escolha uma plataforma para você vender. Define um preço e saiba negociar. Encontre os seus potenciais clientes e finalize a sua venda. Oito passos. Cara, dá para você fazer um post que é oito passos práticos para vender qualquer automóvel online em 30 dias ou menos. Aí você trabalha nesse título. Só isso. Porque assim, o conteúdo está todo criado. Mas o que faz um conteúdo ser lido e onde você tem que colocar 80% da sua energia é no título. Então você cria um bom título, pega aqui, joga no tradutor, está feito o sorvetinho do conteúdo. Olha que coisa maravilhosa. Você consegue criar vários conteúdos sobre vários temas. Basta você vir aqui e jogar a sua pergunta. Faz o seguinte, abre o site e joga algumas perguntas. Dá uma brincada lá. Vocês vão ficar impressionados com a qualidade desse conteúdo e de como ele pode ajudar você. Pensa no que você vende e pergunta aqui e a ferramenta vai criar para você. Um outro detalhe é que ela também serve para criar copy, para criar coisas persuasivas, anúncios e muito mais. E se você quer aprender a fazer tráfego pago, tem alguns conteúdos meus. Você pode procurar, por exemplo, tráfego pago para a imobiliária Rodrigo Vincenzo e busca aqui em cima o que você vai encontrar. Ou então para qualquer nicho que você queira. Vamos lá para a nossa próxima ferramenta. A queridinha da galera. Olha só, a queridinha da galera, o tal do Canva. O Canva está aqui como uma ferramenta extremamente conhecida. Você pode utilizar ela para fazer os seus posts, para editar as suas coisas. É uma baita ferramenta interessante para você conseguir chegar ali e ter acesso à facilidade em design. Tem muito designer que critica o Canva, mas o Canva não é para um designer profissional. Canva é um material para pessoas que querem fazer coisas simples e rápidas. Ponto. Você que é dono de empresa, você que às vezes é um social media e não é um designer formado, não é um designer muito experiente, que não usa as coisas do pacote Adobe, você vai utilizar o Canva para facilitar a sua vida. Então é uma excelente ferramenta para te ajudar a criar conteúdos justamente porque ela tem templates. Você pode vir aqui em templates e você vai encontrar muitas coisas prontas para você poder trabalhar de acordo com aquilo que você quer. Aqui, várias coisas de ano novo apareceram aqui para mim. A próxima ferramenta, olha só, é o Adobe Express. Ele é uma espécie de Canva melhorado. Bem melhorado, na verdade. Vou dizer que é bem melhorado. Ele não chega a ser um Photoshop, um Illustrator ou algo do tipo, mas ele já é um Canva bem melhorado. Então se você hoje já domina bem o Canva e quer ter acesso a um design um pouco mais personalizado, um pouco mais complexo, quer estudar e se aprofundar em design e ter acesso a templates bem mais bonitos do que o Canva e pagando menos, experimente o Adobe Express. Você vai gostar bastante dessa ferramenta. É só procurar por Adobe Express no Google, igual está aparecendo aqui na tela para você, ou acessar adobe.com.br barra br, né, .com barra br, barra express. Você vai gostar muito dessa ferramenta aqui. Ela é uma baita ferramenta de criação. Olha como os templates dela são bonitos. Eles chamam muita atenção. Os do Canva são um pouquinho mais simples, né? Então é uma ferramenta realmente para quem busca um pouco mais de sofisticação em design. A nossa próxima ferramenta aqui é a Unfold. Unfold é uma ferramenta, tá? Olha que interessante. Que ela serve tanto para você criar um site para a sua bio, tá ligado o Linktree que todo mundo conhece? Ele pode ser um substituto para o Linktree, onde você pode criar um link da sua bio bem mais bonito do que é um Linktree, bem mais complexo, bem mais interessante aqui no bio site, se você consegue criar. Mas também é uma ferramenta que você pode utilizar para fazer edição, tá? Você vai conseguir fazer edição de materiais, materiais bem feitos, materiais bonitos em vídeo, principalmente, para postar nas suas redes sociais. Beleza? A próxima ferramenta, e essa daqui é uma das queridinhas para mim, é a ferramenta que se chama Later, tá? É Later que escreve, né? Então é L-A-T-E-R.com. É uma baita de uma ferramenta. Você pode criar uma conta gratuita. E é uma conta onde, basicamente, você vai conseguir fazer análise das suas redes sociais, identificar o seu crescimento, saber se você está indo para frente ou não, se você está ganhando seguidores, se você está tendo crescimento, como está o teu negócio, a tua rede social e o teu crescimento. É uma excelentíssima ferramenta. A nossa sexta ferramenta é a... Eu não sei pronunciar, tá? Mas é V-S-C-O. É uma ferramenta de edição de fotos. Ah, Rodrigo, mas o que tem de diferente dela, por exemplo, na do Adobe e do Canva? É porque ela é focada em foto, né? Olha aqui na tela do meu computador. Ela pega fotos e olha aqui, tá vendo? Essa árvore aqui. Ela consegue editar completamente uma foto, colocar um filtro, fazer uma saturação e organizar visualmente uma fotografia de um jeito que nenhuma outra dessas plataformas pode fazer para você. E algumas coisas até mesmo com inteligência artificial, tá? Então, aqui no caso, não é para você fazer layout. É para você melhorar suas fotos. Então, quando você for fotografar alguma coisa, considere usar a V-S-C-O. Não sei se é assim que pronuncia, mas está escrito aqui no canto superior direito. V-S-C-O, está escrito aqui. Como tem gente que chama de Visco, né? Olha aí, você pode utilizar a Visco para você poder ter fotos lindas e maravilhosas, melhor editadas e melhor tratadas para utilizar no seu negócio. E para fechar, não podia faltar o InShot. O InShot, de longe, é a melhor solução para você editar vídeos simples para as suas redes sociais. Um bom exemplo, eu tenho lá em casa uma esposa blogueira. E a minha esposa produz bastante conteúdo. Ela fala nos stories e ela comenta e ela fala sobre diversos assuntos. Ela fala sobre o TDAH, ela fala sobre produtividade para uma pessoa que tem TDAH, sobre os filhos e tudo mais. E aí, quando alguém elogia alguma coisa que ela posta, uma sequência de 3, 4 stories, ela pega, baixa essas stories, joga no InShot, junta e solta no Reels. Consequentemente, ela consegue criar um conteúdo praticamente original, levado o story para o Reels e conseguir derivar esse conteúdo e conseguir crescer esse conteúdo. E ela faz isso com extrema facilidade utilizando o InShot. Procura ele aí, ele tem para a App Store e a Google Play também. Você consegue ter acesso a esse aplicativo de forma 100% gratuita. Eu uso para editar algumas coisas também de anúncios. E é um aplicativo que eu nunca precisei pagar e ele me entrega uma solução muito interessante. Então, considere dar uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí, o que você achou? Se você é social media, você se sentiu ameaçado por alguma dessas ferramentas? Ou você enxergou grandes parceiros aqui para você fazer negócios e entregar melhores serviços para os seus clientes? Me diz aqui nos comentários, empresário, como vai ser o teu Instagram daqui para frente com essas novas dicas? Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e considere ativar as notificações para você não perder nenhum dos três vídeos que a gente solta aqui toda semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.